Para nós é um motivo de muita alegria fazer parte de um projeto incrível aqui em Alto Garças que é o Ser Família Capacita, projeto de superação, esperança e respeito idealizado pela nossa primeira-dama, Virginia Mendes, uma grande amiga que tem um olhar clínico e especial para toda a população. Mesmo você que está longe, ela está conseguindo acompanhar. E agradecer também nessa noite maravilhosa a Prefeitura Municipal de Alto Garças na pessoa da dona Angelita, uma grande amiga que sempre esteve em Cuiabá batalhando pelas causas, buscando sempre o que dá para ajudar tanto para o social quanto para a geração de emprego e dizer que hoje o Senai está aqui para entregar cursos de qualificação, cursos com qualidade para a população, um curso de almoxarife que vem da área de logística formando 20 alunos onde estarão 40 dias aprendendo, são 160 horas aqui empenhados com uma grande profissional, onde no mercado de trabalho se precisa levantado pelo Sistema Nacional de Emprego e em breve, se Deus quiser esse pessoal aí vai estar no mercado de trabalho, trabalhando, se recolocando se qualificando para que possa estar dentro dessas oportunidades. E claro, quem acompanha essa matéria agora, fica aí o chamamento para os próximos cursos que forem ofertados, estar se qualificando também porque é uma melhoria de vida. Sim, Alto Garça sai na frente no ano passado, foram mais de 40 formaturas pessoas que vieram se qualificar, buscar o melhor, tanto no período da tarde como no período da noite, sabendo que a Prefeitura Municipal está fazendo um cronograma para cursos de qualificação que vem ajudar aí na parte de elétrica na parte de logística, na parte de alimento, enfim. A Prefeitura Municipal de Alto Garça, ela está com grandes surpresas aí para vocês está fazendo gestão e fiquem atentos, porque as inscrições serão através da promoção social e aqui eu quero deixar um abraço à grande amiga e parceira Andréa Cassol que vem ajudando a fazer acontecer em Alto Garças. Quero deixar aqui também ao secretário de administração, Hugo, que sempre está interligado aí tanto com a parte social como com a parte de geração de empregos e aí a herança que o governo do estado vem deixando para a população. Qualquer pessoa pode participar, mas as pessoas que estão em qualquer tipo de estado de vulnerabilidade têm preferência, pode procurar a promoção social, que eles vão estar se organizando e trazendo cursos de qualificação para que no futuro fique essa herança da qualificação de você ter uma profissão e amanhã, por que não, você está ganhando seu dinheirinho, está tendo a sua renda, trazendo uma qualidade melhor de vinda e não mais dependendo às vezes do poder público. É essa a função. O Senai vem aqui para qualificar, trazer curso de qualificação em parceria com o governo do estado e também com a Prefeitura Municipal de Alto Garças.